Ontem, vocês começaram a acompanhar no Balanço Geral, aliás, já nos nossos telejornais, no Fala Brasil, com o André Azeredo e tudo mais. Mas que horas saiu essa condenação, Lombardi, do Júlio? Exatamente que horas que saiu? Foi à noite, foi à noite. Final da noite? Final da noite. Bem, foi condenado o primeiro réu julgado pelo sequestro e morte da menina Vitória. Vitoria, menos de um ano e meio depois do crime, o Júlio, esse aí que chegou ontem aí que nós mostramos aqui, o Júlio César, Hergési, recebeu a sentença de... 34 anos de cadeia. O crime aconteceu, como vocês sabem, em julho passado. A justiça entendeu que Vitória foi morta, sim, por engano, num crime encomendado para centro de contas de tráfico de drogas na região. Balança. Júlio César, Hergési, chegou ao Gemado, meia hora antes do início do julgamento. Ele entrou pela porta da frente do Fórum Criminal de São Roque, no interior de São Paulo. A movimentação era grande. Júlio é acusado de matar a menina Vitória Gabriele, de 12 anos, em Araçariguama. Ela andava de patins quando foi sequestrada. Três dias depois, um amigo dele procurou a polícia e contou que ele havia confessado participação no sequestro. Josnei foi a primeira testemunha a depor e confirmou a versão dada na época. Júlio teria matado a garota com o casal Mayara e Bruno, que são traficantes da região. As investigações mostraram que Vitória foi sequestrada por engano. O trio queria raptar a irmã de um usuário de drogas que devia dinheiro aos traficantes. Vitória foi confundida com a menina. Para o advogado de acusação, são fortes os indícios que apontam a participação de Júlio no crime. Todas as provas levam a autoria dele e dos Correios, o Bruno e a Mayara. A prova testemunha o Josnei, o exame de DNA e a confissão dele. Mas a acusação vai insistir na condenação dele. Já a defesa contesta. Todas as confissões que ele deu, em nenhum momento foi mencionado por ele que ele estaria na cena do homicídio. Com relação ao sequestro, é uma questão que vai ser discutida em plenário se o fato de ele ter pego a menina ou não configura o sequestro. Se entende a situação dele sem advogado na época, é importante ver isso também, não teve acompanhamento de advogado. Então é toda uma situação que coloca em dúvida o porquê de mudar tantas vezes o versículo. Júlio foi julgado pelo crime de sequestro, assassinato e ocultação de cadáver. Familiares e jornalistas acompanharam o julgamento. Mas Júlio exigiu que o plenário fosse esvaziado quando foi ouvido. Ele confessou que raptou a menina, mas negou que tenha participado da morte dela. Foram 11 horas de audiência e 10 testemunhas ouvidas. Depois do debate entre acusação e defesa, os jurados, cinco mulheres e dois homens, decidiram pela condenação do réu. Júlio recebeu a sentença de 34 anos de prisão por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Graças a Deus, Deus fez a justiça, ele foi condenado. Procuração de uma mãe e de um pai não é simplesmente a condenação de 20 ou de X anos, é que se cumpra. Agora, a justiça já mostrou a que veio nesse caso. Eu, Renato Lembardo, a gente volta a comentar daqui a pouco.